Antes de continuarmos com a notícia, gostaria de fazer um pedido especial. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a saber que tipo de conteúdo vocês gostam mais e a produzir cada vez mais vídeos interessantes. Fora dos planos de Pepa no Cruzeiro, Nicão pode ser devolvido ao São Paulo. Contratado no início desta temporada como o principal reforço do Cruzeiro para o ano, o meio-campista Nicão está fora dos planos do técnico Pepa. Uma vez que o jogador já não é relacionado a quatro partidas, o clube celeste até planeja uma devolução do atleta ao São Paulo, clube detentor de seus direitos econômicos. A informação foi apurada pela equipe Valinor Conteúdo. Ainda de acordo com o que apurou a Valinor Conteúdo, o tricolor paulista não vê uma devolução com bons olhos. O retorno de Nicão não estaria nos planos de Dorival Júnior. Técnico semifinalista da Copa do Brasil e quarto colocado no Brasileirão. Desse modo, Nicão, se devolvido, ficaria encostado na equipe paulista. A reportagem ainda procurou o Cruzeiro, que preferiu não se manifestar sobre o assunto, mas informou que Nicão treina normalmente na toca da Raposa segundo. O jogador não entra em campo há cerca de dois meses, desde a derrota celeste para o Cuiabá, por 1 a 0, no dia 22 de maio. Conforme já foi falado pelo técnico português Pepa, Nicão não fará sete jogos pela Raposa no Brasileirão. Fato que se acontecesse, impediria o atleta de atuar por outra equipe na competição nacional. Recentemente, o atleta que é ídolo do Atlético-PR, recusou uma proposta para atuar no Coritiba, arquirrival do Furacão. Ao todo, com a camisa 10 do Cruzeiro, o jogador fez 15 partidas e marcou apenas dois gols, ambos pelo Campeonato Mineiro. Caros torcedores, queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Comentem abaixo e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhuma atualização da nossa equipe. Agradecemos pela sua presença e até a próxima.